Até o... 5 anos atrás na... Até o... Trases... Tá pronto pra fazer uma... Pronto pra fazer uma cirurgia... ... Tombo do rio... ... Daí... ... ... ... ... O Antônio Fagondes... ... Uc... ... ... ... ... É um... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu perdi demais e tal Tu amor assim, desse jeito, desgracia Amor e assim? Quantos bagrinhos Tinha Quantos bagriinhos Quantos meu Quantos bagriinhos Tinha vontade de fazer um filme E não consegue, é só um animo Quantos amigriinhos não Quantos amigriinhos Quantos amigriinhos É verdade E de vontade Não faça isso Você é salvo, não faça É salvo Até por queijo? Você gostando? Até por queijo? Você gostando do jeito? Até por queijo? Você é e eu gosto Até por queijo? E me adoro Queijo Tem muitos gordinhos que fazem sucesso João Amorim, Jô Soares, Valdir Soares Valdir Amorim, João Valdir João, Valdir Zirares Valdir Amorim